Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim, Escola Queda Livre, Boituva, São Paulo, Planeta Terra. Estou com o maluco do Marcelo ver se jogar de avião. E aí, Marcelão, levanta aí, vamos lá, meu amigão. Me conte aí, como é que foi essa ideia de te jogar de avião? Para comemorar um ano de casamento. Um ano de casamento, que legal. Vamos lá comemorar de maneira diferente. Legal, que prazer fazer parte desse negócio. Apresenta, quer ver com você? Minha esposa. Ah, está aqui a esposa Luana. Muito bem, é comemoração de um ano de casamento. Chegou nosso avião, cara. Agora virou verdade a brincadeira, hein? Vamos se divertir? Vamos que vamos, garoto. Chegou nosso avião zerado. Chegou nosso avião. Chegou nosso avião. Chegou nosso avião! Chegou nosso avião! Chegou nosso avião! Tchau Tchau Isso aí galera, bora pra Queda Livre Queda Livre Oituva, Brasil, planeta Terra, voltem sempre Traga os amigos, convida a família Estaremos aqui esperando por vocês Mandou um belo salto Parabéns você também Vamos que vamos Aí sim Boa Boa